Bom pessoal, estamos prontos para mais um passeio agora aqui em Eilates, nessa noite aqui no deserto, na fronteira com o Egito. O que será que a noite tem a nos reservar? Primeiro a gente vai tentar comer, porque nós estamos com fome. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo para embarque imediato no Portão 1. Bom pessoal, uma das coisas que a gente tem aqui em Israel é o deserto, nós estamos no deserto em Eilates, na fronteira com o Egito. E essa cidade, apesar de ser no deserto, tem um shopping que tem lugar para você patinar no gelo. Olha que interessante, patinar no gelo em pleno deserto. Mas a Eliana não está muito interessada em patinar no gelo não, né? Não gente, eu estou querendo comer. Eu estou com fome. Primeiro a gente vai achar alguma coisa para comer. Depois a gente vai ver o que o shopping tem de atração, né? Ah, e o cara não está no gelo. E esse shopping tem mais coisas, na verdade Eilates tem muito mais coisas. O que Eilates tem de especial também é o fato de que aqui em Eilates não há cobrança de uma taxa de impostos, né? Então é tax free. Essa é uma cidade chamada de cidade tax free. Então você compra no shopping aqui e paga mais barato, porque você não paga os impostos. Olha que interessante. Vou tentar mostrar o preço de algumas coisas aqui nesse shopping. Quem sabe você queira vir comprar também. Mas é medroso. Não, não fica nesse vídeo. Ah, tem um roteiro só dentro de um shopping. Ah, não fica nesse vídeo. Ah, não fica nesse vídeo. Eu acho que a Eliana está querendo patinar no gelo. O que vocês acham? Eu acho que a Eliana vai, hein? Ela está animada para ir patinar no gelo. Vai? Não, né? Não. Eu acho que foram muitas aventuras hoje. Eu quis só ficar observando. Por exemplo, hoje a Aydel já andou de camelo. Vocês vão ver aí em outro vídeo. Aydel já se queimou todo no marmor. Né, Aydel? É. Agora, não, chega de aventura por hoje. Bora comer. É. Muito bom. A CIDADE NO BRASIL Só para vocês terem uma ideia, eu estava dando uma olhada nesses tênis Nike aqui No Brasil custam mais de mil reais, aqui está custando 650 reais Essa é apenas uma opção de tênis que eu estava olhando aqui Será que vale a pena? Essa é a Alessandra Tchau Gabriel Jesus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL